que colar lindo será que tem dono? eu não sei porque ele tava aqui ai eu vou testar em mim pra ver se ele fica bonito em mim o que que tá acontecendo? minhas pernas estão ficando mole eu acho que eu vou cair o que que tá acontecendo? o que que tá acontecendo? Valentina? o que que aconteceu? ela virou sereia Valentina? Valentina, Valentina acorda minha filha, acorda o que que eu faço? ela tava precisando de água é vou buscar acho que isso aqui vai resolver eu preciso de água 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 Valentina, água você não precisa de água eu acho que isso aqui não tá funcionando isso não funcionou eu tenho que fazer outra coisa tenho que tentar o que que eu vou fazer? já sei eu vou levar ela pra piscina é ai meu Deus ela tá pesada então eu vou levar ela ai vamos lá filhinha vamos vou te salvar ai vem cá mamãe vem um, dois, três ah eu vou conseguir te salvar minha filha vamos 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 logo agora fica aqui filha que eu vou pegar água pronto agora sim eu acho que vai dar agora vai funcionar tenho certeza se ela sentir mais água ela vai acordar água, água tem muita água filha pode acordar minha sereia Valentina você acordou o que aconteceu minha filha? eu não sei mamãe eu só tava brincando ai sim eu desmaiei mas eu não sei o que aconteceu que estranho Valentina eu acordei com essas água aqui acordou com eu jogando água em você? sim mas é porque você tava desmaiada no jardim minha filha e quando eu vi esse rabo de sereia eu sabia que você precisava de água né? ah tá muito obrigada mamãe tá gostando filhinha? tá melhor? sim minha filha tá sentindo melhor? tá bem divertido aí dentro? tá mas tá um pouco chato ai tá chato? ei eu já sei o que eu vou fazer pra ficar bem divertido o que é? espera um pouquinho que eu já volto olha só o filho o que eu trouxe agora vai ficar muito mais divertido tá muito legal traz mais mamãe traz mais tá bom vou pegar tá? lava laristo você quer mais? sim eu tô aqui mais eu acho que a bolinha cobriu a água hein? cadê o rabo da sereia? tá achou e aí filho? tá muito divertido ser sereia né? sim mas mamãe eu quero ser sereia pra sempre eu vou dormir aqui na piscina ai filho eu não tinha pensado nisso você não quer ser sereia pra sempre? não mamãe eu vou ter que dormir aqui na piscina mas filha me conta como é que aconteceu essa história desde o começo pra eu poder te ajudar então eu tava só na minha bicicleta aí eu encontrei esse colar aí de repente eu fiquei tonta e caí no chão esse colar? sim então eu já sei vamos tirar o colar não mamãe mas aí tem nada a ver com isso ah vamos tentar né? me dá aqui não tome aqui aconteceu nada viu? ah o que que tá acontecendo? ai meu Deus mamãe é vocês nos contaram que felicidade filha então foi isso gente espero que vocês tenham gostado e um beijo que o papai do céu te abençoe dá joinha pra valer dá joinha pra valer dá joinha pra valer vôo 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 Obrigado.